Olá galera, aqui é Rodrigo Músico novamente, uma boa noite para vocês, estou aqui para postar uma aula sobre harmônico artificial no contrabaixo, o harmônico artificial no contrabaixo consiste no seguinte, é você deitar levemente o dedo mínimo sobre as casas décima primeira, quinta casa, sétima casa, quarta casa, os harmônicos naturais, me perdoem os harmônicos naturais tirados do contrabaixo, por violão dos outros instrumentos, são estranhos sempre aqui, décima segunda casa, sétima casa, quinta casa, quarta casa, mas o que consiste a técnica do harmônico natural, vou dizer, a técnica do harmônico natural eu acabei de passar para vocês, você não vai tocar o acorde ou a nota no contrabaixo, você vai tirar o som harmônico do contrabaixo sem tocar o acorde e sem tocar a nota, você vai tocar a nota tirando o som harmônico dela, sem apertar na escala do violão acorde, você vai simplesmente deitar levemente o dedo mínimo ou o anular ou o médio ou o indicador sobre a nota, nessas casas que eu disse para você, décima segunda, sétima, quinta e quarta, e aí você vai tocar a nota do harmônico com o piscicato, o porquê que os músicos inventaram isso eu não sei passar para vocês, mas é para que a verdade, a realidade do fato é essa, para que você tire um som harmonioso, melodioso do instrumento, diferente do acorde, diferente da escala, entendeu? Em vez de você tocar, vamos supor, na quinta casa, a nota mi, apertando o primeiro dedo contra o número 25, que é a segunda, é contra o número 15 no caso, que é a primeira corda, primeira corda, primeira corda, quinta casa, a nota lá, me perdoe um novo, você fez a nota lá, apertando o dedo, você vai fazer a mesma nota lá, no harmônico natural, somente deixando o dedo em cima da nota lá, levemente encostando o dedo em cima da nota lá, e tocando com o piscicato, você extrai a nota lá no harmônico, com a nota mi também, o número 25 na tabulatura, segunda corda, quinta casa, em vez de você tocar o mi apertando o dedo contra a nota, contra a corda, número 25, você vai tocar o mesmo número 25 no harmônico, você vai ter a mesma nota mi, mi, fá, sol, lá, si, dó, no harmônico, o harmônico natural é essa técnica, eu espero que vocês consigam aproveitar a minha videoaula de harmônico natural no contrabaixo, para alguma coisa, não sei se a explicação saiu tão boa, mas dá para vocês tirarem algum proveito, muito obrigado aí, fiquem com Deus.